Boa tarde galerinha do canal Clebson Santana 2 Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, 3 e 6 da tarde Graal Trevo Ribeirão Preto Ali tem um Gontijo, na linha Campinas, Bom Jesus da Lapa E ali no Transbrasil, na São Bernardo do Campo, Fortaleza Logo ali tem os carros em reservas da Gontijo E um continental Aplausos 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 Vai saindo aí o Buscarzão da Transbrasil Vem chegando aí o Buscarzão da Transbrasil Vem chegando aí o Buscarzão da Itapé Mirim São Paulo Floriano Vem chegando aí um Toco G6 Da Brasil Center São Paulo Fortaleza Toco G6 Chegando aí um Carrão da Expressa da Mantina De Pato de Minas para São Paulo Via Uberaba Carrão aí E aí E aí Está acionando o ônibus ali, a porta está aberta 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 Vem chegando aí mais um Expresso Adamantina Na São Paulo, Pato de Minas Via Uberaba A porta está aberta Alcifera lá A porta está aberta E chegando aí um G6 Truque Linha não identificada Placa de Teresina Aí vem chegando um G6 da Transbrasil Linha não identificada Mas placa de Teresina também Chegando aí um G7 da Contijo Provavelmente Porto Velho, São Paulo O letreiro apagado E aí vem A porta está aberta Vamos lá. Galera, vocês vão rir, mas eu nunca andei nesse modelo da Itapé-Mirim. Já andei nos monoblocos, vistabus, tribos. Menos esse buscar. Galera, já vou deixando aí um salve para os amigos que pediram. Um salve aí para o Gabriel Ribeiro e para o Gutierre Bezerra. Um abraço aí para vocês, galera. E um salve aí para todos os inscritos do meu canal. Obrigado a todos. Passando lá o lustoso turismo. E um Trans-Brasil. Aí ali do outro lado vai passando, se eu não me engano, um Trans-Brasil também. Tá passando o buscarzão lá, ó, da Luiz Tu. Tá passando o LD da Trans-Brasil G7 ali, ó. Tchau. 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 Se inscreva. 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 E um pouquinho. Se inscreva. 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 Olha o Continental aí G6 Olha o Irizar, Daniel G6 Olha o Irizar G6 G6 G7 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 Chegando aí um G6 da Trans Brasil São Paulo Picos Real Express Bom Tígio, Campinas, Bom Jesus da Lapa Trans Brasil São Paulo Teresina Trans Brasil Chegando aí mais um G6 da Trans Brasil É, toma uma água Vou lá pro tamanho, viu Você vai tomar água lá? Vou, deixa eu ver Trans Brasil aí, ó Linha não identificada Não deu tempo Linha não identificada Linha não identificada Trans-Brasil Trans-Brasil G7 Toco São Bernardo do Campo Fortaleza Aquele primeiro carro lá não deu pra ver que linha que ele tá fazendo ou não Tá com letreiro meio esquisito ali Olha o Gontijo aí São Paulo, Porto Velho Aí tem um dedê ali G7 da Princesa Ele tá fazendo Uberlândia e Curitiba Passando ali o Trans-Brasil Buscarzão ali JM Turismo Olha o Trans-Brasil ali É bizarro É bizarro Rio de Janeiro É bizarro Brasil Brasil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem chegando aí um G7 Token da Line 2. Vamos lá. Vamos lá. Vai passando um Rod Hotels ali. Vamos lá. Piripiriense. Vamos lá. 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 Chegando aí um Porto Seguro Turismo. Linha não identificado. Linha não identificada. funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.